Boa tarde pessoal, pessoal, como eu tinha prometido para vocês, respeito do tratorzinho, não só desse, como no vermelho, eu falei que estava negociando com o rapaz aí, para ver se ele ia resolver vender o tratorzinho, então ele liberou para vender o tratorzinho, o pessoal sempre me pergunta se eu tenho algum tratorzinho de vestuário na oficina, de forma dele, pessoal, agora tem dois, tem dois tratorzinhos, esses tratorzinhos tudo era, carregava apenas ração para gato, então ele mudou do, vendeu o gato, vai investir em outra coisa, que é fazer, vender os dois tratorzinhos, para fazer o aportador, uma coisa mais rápida para carregar, para carregar lá, talvez vai carregar algum capim, mas pouco, não era do tanto que eles carregavam, mas em cada um estava uma fazenda diferente, esse estava aqui, na cidade, esse outro estava na outra fazenda lá, então liberou para vender tanto esse tratorzinho amarelo, como o tratorzinho vermelho, então está funcionando, está pessoal, fiz esse novo sistema, esse aqui foi aquele tratorzinho que deu o problema, o problema na caixa de março, que tem entrado algo, aí eu aproveitei e troquei já esse sistema aqui, adaptei esse sistema, pessoal, o sistema ficou muito bom, usei a coroa da pop, vou começar a outra agora, eu vou usar esse sistema, que é a coroa da pop, pessoal, ele fica menos reduzido, fica andando bastante, fica com muita força ainda, sobra, sobra força, e o tratorzinho está onde, os pneus, os pneus traseiros, é, tudo tratorado, o pessoal sempre me pergunta qual, é, é, qual é esse, pessoal, aqui é o pneu da F4000, esse pneu é o 750, aro 16, esses pneus aqui da frente, ele está com o pneu 14, aquele outro, ele está com o pneu 13, aqui é o motor da Broz 2008, partida, aqui está funcionando perfeito, pessoal, fiz só esse detalhinho, coloquei um retro, vou colocar naquele outro também, é, já fiz o vídeo andando neles, aqui a única coisa deles que está ruim, é a bateria, então, não adianta deixar a bateria parada, só para, se alguém for comprar, eu tenho uma bateria nova, ali, é, simplesmente, se o cara quer, me testar, só para um dos dois, só colocou a bateria, beleza, então, o pneuzinho aqui, o modelo, tipo 68, esse outro aqui, o pneuinho de 290, também, esse motor aqui, pessoal, é da Broz 2008, esse modelinho aqui, mas, isso aqui eu já tinha feito bastante tempo, e, pessoal, pergunta, claro, o tratorzinho vai ter, tem garantia, ainda tem, pessoal, tem garantia, a garantia da FAP, claro, foi o que fiz, porque, eu não vou garantir, tipo, diferencial, a caixa de marcha, de repente, quebrar, aí, já não entra, o que é que eu vou dar garantia, na parte, ou, na parte da montagem, tipo, essa redução, se o chassi quebrar, ou da balança, agora, tipo, a parte da mercante, tipo, diferencial, a caixa de marcha, ou o motor quebrou, aí, já não, e também, tem uns dias, dá, aí, um, no máximo, aí, uns 90 dias, de garantia, agora, se essas partes, aí, o motor, o diferencial, a caixa de marcha, pode ser uma falha mecânica, pode, pode bater uma marcha errada, e, vim, a quebrar, o mesmo, aqui, foi quebrado uma vez, deixa eu te dar, cara, o tratorzinho, tá, foi feito, revisão, também, foi, então, tudo trocado o óleo, pessoal, trocado o óleo, da caixa de marcha, o diferencial, esse aqui, pneuzinho, tratorado, também, esse aqui, tá com pneu, 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 ar e treze, beleza, tudo funcionando, ok, mostra o que é atrás, esse aqui, pessoal, se chegar o inverno, não tiver ainda, esse aqui, ele tá pronto, pra trabalhar, eu tenho, eu tenho um arado dele, que esse aqui, os vídeos que eu tenho, aí, é desse tratorzinho, aqui, eu tenho um arado dele, tenho um cultivador, tudo tá no ponto, esse aqui, não trabalhou, cortando terra, papelão, aqui, até por, esses gatos, não, adora dormir, em cima, do tratorzinho, com esse papelão, ali, só pra ele, esse aqui, pessoal, não foi puxado ainda, não implemento dele, somente, só carretinho, estava, ração, capim, capim, está, beleza, esse aqui, foi feito, tá continuando, esse aí, já faz um bom tempo, foi feito, já o motor dele, o ano passado, tá tudo ok, todo em dois dias, só, esse aqui, o problema que ele tinha dado, foi a caixa do macho, ficou, um pneu, pega a cabeça, entrou água na caixa do macho, não travou, ele passou muito tempo, parado, então, o tratorzinho tá na raquina, de novo, esse aqui, se aquele é limpo, se a pessoa que for comprar, se quiser, que eu coloque, esse mesmo sistema aqui, ó, hidráulico, pra usar, na roça, no dia a dia, eu coloco também, eu só pergunto, se ele não tinha capota, pessoal, aqui, com opção, esse foi feito, já, sem a capota, e esse tinha capota, mas me mandou tirar também, pra poder, colocar, lá na outra fazenda, tinha uma garagem, ele não entrava, é, com a capota, por isso, que foi tirada a capota, mas, se a pessoa quiser comprar ele, e querer colocar a capota, eu também coloco a capota, desde que vai ter um acréscimo, um pouquinho a mais, pra fazer a capota, mas, tem aquela opção, tanto de ficar com a capota, você dispara, você pode parafusar, e dispara-fusar ela, claro, ela é, vai ser um modelo diferente, umas formiguinhas aqui, pra ajudar, esse ali, o modelo da capota, é um, diferente, normalmente, é com a capô, e esse, só um, no caso, se for dispara-fusar, também, tem que dar um jeito, pra ficar, com quatro apoio, mas, todos os dois, esse tratorzinho, tá, pra vender, pessoal, quem se interessar, aí, só em, entrar em contato, pra você ver, só, esse tratorzinho, aqui, tá, perfeito, também, esse aqui, é, essa, esse aqui, a caixa, é, quatro marchas, esse outro, também, foi opção, Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, é, do, do micro-óbulo, já esse aqui, é, é, do carro normal, esse aqui, tem mais conforto, tem a regulagem, e também, a caixa, a caixa, desse aqui, quatro marchas, também, quatro marchas, assim, ficou reduzido, aí, coloquei, só, esses retrovisor, e, tratorzinho, tá disponível, Se é comprar, é só entrar em contato.